Fala galera, como é que vocês estão gente? Hoje é o dia exatamente que o vídeo está sendo postado, que eu estou gravando Eu acordei gente, gripada, estou até meio fanha Gente, eu estou com medo, porque em tempos de covid você... Em tempos de covid você falar que você está gripado, é assim, um tanto quanto preocupante Então, fiquem em espírito, que eu estou com medo Mas antes de começar, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou ótima, graças a Deus Já vou deixar meu Instagram para vocês seguirem, que é eu, Ariane Rodrigues Gente, me segue lá, no Instagram eu sou outra pessoa, eu posto várias coisas, várias fotos de garota Porque ela se acha a Rapunzel e não é a Rapunzel Que aqui no YouTube não aparece, porque eu apareço com essa cara feia No Instagram a gente posta uma coisa mais bonita, mais produzida Então me sigam lá, lá tem muito conteúdo que não tem aqui Principalmente conteúdo de canto, aqueles conteúdos no Reels, enfim, tem muito conteúdo legal Então me sigam lá, eu, Ariane Rodrigues Lembrando também para vocês que tem vídeos todos os dias aqui no canal Todo dia tem vídeo que você vai encontrar, menos no domingo, né? Porque eu preciso ter vida também Se inscreve no canal se vocês não são inscritos, ó Nos meus gráficos aponta que 40% da galera que assiste os meus vídeos não são inscritas Então é só clicar no botãozinho vermelho E o último recado é para você dar um like no vídeo, que aí ajuda a espalhar para mais pessoas Principalmente o meu canal, que o YouTube está de sacanagem com ele Não está espalhando para outras pessoas, então me ajudem se vocês gostarem E agora vamos falar do quadro, que é o Tentando Reproduzir Melismas O vídeo de hoje é Tentando Reproduzir os Melismas da Liliana Maravilhosa, gente, eu sou fã dessa menina, ela é incrível E como que funciona o quadro? Eu tenho três chances para tentar reproduzir cada melisma E eu vou considerar que eu consegui fazer ou não melisma Através da agilidade Se eu fiz de maneira rápida Através da definição Se ficaram separadas as notas, né? Se ficaram bem... Se eu consigo ouvir nota por nota E a memorização Nenhuma nota mais, nenhuma nota menos Tem que ficar igual Tem que memorizar e fazer igualzinho Então é isso, espero que vocês gostem Mas antes de tudo, roda a vinheta! Bora lá, reproduzir esses melismas! E gente, eu procurei bastante em todos os vídeos que ela tinha Todos, pensa em todos os vídeos Procurei Não achei mais Esses foram os que eu achei É, entrei vídeo por vídeo Porque às vezes a gente tem a impressão de que a pessoa faz muito melisma Aí quando vai procurar, ela não faz muito melisma Faz mais apogiatura e tal Aquelas escalas grandes, poucas pessoas fazem, né? Então, vamos ver Esse é mais uma apogiatura, né? Eu acho que foi Eu acho que foi Foi, 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 foi Vamos pro segundo Perfeito Perfeito Acho que não Perfeito Perfeito Eu acho que foi Não Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Antes de prosseguir com os melismas Eu realmente tento três vezes Então, pra vocês verem o quanto é difícil esse desafio Às vezes vocês esquecem que eu tenho três chances Eu vou colocar o próximo melisma E você vai dar pause E tentar fazer na sua casa em três chances Vamos Vai ser esse, ó Em troca do amor Eu falharia Agora tenta aí na sua casa Dá pause Deu pause? Voltou? Viu como é difícil? Diz se você conseguiu ou não fazer Agora eu vou ouvir e tentar Em troca do amor Eu falharia Ela vem Eu falaria Eu falaria Eu falaria Eu falaria Eu sei, também não quero fazer mais com esse Vamos pro próximo O próximo ela tá bem bonitinha Com um negocinho na cabeça Informação desnecessária Mas achei bonitinha Achei bem fofinha assim Vamos ver Me fica nada Nossa, eu separei esse Nada Ah 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 Gente, eu não deveria nem ter separado esse, né? É que eu acho que eu não devo ter achado mais, tipo, grande assim, né? Se vocês acharem No Instagram dela não tem Não adianta procurar que não tem Já procurei Mas se vocês acharem escalas mais longas que ela faz Porque eu sei que ela faz Me mandem, por favor Porque eu não achei mais Mas eu queria muito fazer Porque, cara, ela canta muito Vamos para o último Mas não mais importante agora, galera Mas antes de tudo Você já foi lá no meu Instagram me seguir? Não foi, né? Vou estar esperando Aquela zunica, né? Vamos ver O último Eita, eu vou ouvir de novo A linha dela de fazer melisma É bem diferente da minha Então eu não consigo captar os pontos Onde ela usa de apoio para descer, sabe? Quando a gente faz um melisma Geralmente a gente tem uma nota Que a gente se apoia Para poder descer Ou para poder subir Ai, gente, eu não sei se vocês entenderam Não falha Não falha Não falha Não falha Espero que vocês tenham gostado, galera Eu sei que eu dou um susto em vocês Quando eu bato essas palmas Me perdoem Mas espero que vocês tenham gostado Gente, olha como eu estou estranha nesse vídeo de hoje Eu sei que eu estou feiosa Mas é porque eu estou cansada Estou cansada, gente Postar vídeo todo dia não é fácil não, viu? Quando você se organiza, né? Deixa vários vídeos programados É muito mais fácil Porque você só vai editando Eu, acabou os meus toques de vídeo Então eu estou tendo que gravar todo dia Porque eu estou com preguiça de gravar um monte Então agora o que eu vou fazer? Vou soltar esse vídeo Que eu... Esse que vocês estão vendo Eu soltei ele depois das oito Porque eu quero fazer mais vídeo agora Para ter um monte de estoque Para eu não ficar tão cansada assim, né? Porque... Mas foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Deus abençoe vocês E lembrando que na playlist aqui em cima Tem mais vídeos desse quadro Tem do Paulo Neto Tem Priscila Alcântara Dois ainda Torquelli, Mariah, Beyoncé Todos os cantores que vocês imaginarem Tem Mas eu vou fazer mais Se vocês pedirem também, tá? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Deus abençoe E tchau 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 Tchau, tchau.